Fala usuários de Minox! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Você Barbudo 2020. E hoje nós veremos como andam os participantes desse quadro após 7 meses utilizando Minoxidil. E aí, como será que andam os resultados, hein? Nós veremos no decorrer do vídeo. E o nosso primeiro participante, o Flávio Vasconcelos, ele completou aí seus 7 meses utilizando Minoxidil. E nesse sétimo mês, ele disse que usou todos os dias, mas apenas uma vez por dia, tá? Então aí estão as fotos de sua evolução, do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí está a sua foto com 7 meses. Vemos que ele continuou deixando sua barba crescer. Eu realmente não consigo notar muitas diferenças, tá? Dessa foto daí pra a do sexto mês. Então é melhor ouvir do Flávio o que é que ele está achando sobre os seus resultados. Bem, a respeito da minha evolução de 7 meses, tá ótima, tá maravilhosa. E eu noto que minha barba ficou um pouco rala. Porém, ela está continuando evoluindo. E eu estou gostando muito. Nesse sétimo mês, ele também falou que não teve efeitos colaterais, tá? E é basicamente assim que está a evolução do Flávio. Mês que vem, voltamos com mais atualizações. Nosso próximo participante é o Santiago Roldan. Ele completou aí seus 7 meses utilizando o Minoxidil da marca Paint. E desde o terceiro mês, ele usa apenas uma vez por dia. Então aí estão as fotos de sua evolução, do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí está a sua foto com 7 meses utilizando o Minoxidil da marca Paint. Vamos ouvir do Santiago o que é que ele está achando dos seus resultados. Eu acho que depois do quinto, sexto mês, não teve uma evolução muito aparente assim. Até porque também é sempre questão de serviço assim. Tem que estar raspando ela, raspando o cabelo. Por isso que eu não estou notando uma diferença tão grande assim. Mas do jeito que ela está agora, mesmo baixinha assim, para mim já está de bom tamanho já, porque não tinha nada. Então é isso. Mês que vem, voltamos com mais atualizações do Santiago Roldan. Nosso próximo participante é o Lucas Felipe. Ele continua utilizando o Minoxidil Kirkland duas vezes por dia. Aí estão as fotos de sua evolução do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí estão as suas fotos com 7 meses utilizando o Minoxidil Kirkland. Cara, ele continua com uma evolução bem bacana. E a barba dele aparenta estar um pouco mais escura aí nesse sétimo mês. Vamos ouvir o que o Lucas está achando sobre os seus resultados. Nesse mês eu deixei ela crescer mais um pouco. E parece que ela deu uma leve escurecida e preencheu mais um pouquinho. Realmente, a barba do Lucas, ela aparenta estar bem melhor mesmo, tá? E para quem vai deixar a barba crescer, é interessante vez ou outra você dar uma parada nos fios que estão maiores. Até porque os fios da barba, eles não crescem na mesma velocidade. Aí é bom você ir aparando os fios maiores até para ele ir dando uma igualada, tá? É basicamente assim que está a evolução do Lucas. E mês que vem, nós voltamos com mais atualizações. E o nosso próximo participante é o Carlos Daniel. Ele continua utilizando o Minoxidil da marca Foligain duas vezes por dia, tá? Então aí estão as fotos de sua evolução do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí está a sua foto com 7 meses utilizando o Minoxidil Foligain. Bom, eu não consigo notar tantas diferenças dessas fotos aí com 7 meses para as fotos anteriores no sexto mês. Mas, ao meu ver, os resultados estão muito bons. Ele só sentiu um pouco de incômodo com o seu lado direito, pois tem uma região que está demorando muito a engrossar os fios. Só lembrando que no quinto mês de tratamento, ele teve o efeito shedding e caiu praticamente toda a sua barba, tá? Vamos ouvir agora do Carlos Daniel o que é que ele está achando sobre os seus resultados. Bom, mano, depois desse período aí de shedding ainda, o quinto mês, no sexto mês voltou a crescer. E agora nesse período aí do sétimo, está crescendo. Estou vendo que deu uma engrossada aí. E é continuar usando, daí até um ano aí, para ver o resultado, cometer um resultado satisfatório. É basicamente assim que está a evolução do Carlos. E mês que vem, nós voltamos com mais atualizações. Nosso próximo participante é o Max Barbosa. Nesse sétimo mês, ele continua utilizando o Minoxidil da marca Kirkland. Ele diz que geralmente utiliza apenas uma vez por dia. E vez ou outra, aqui ele utilizava duas vezes. Então estão aí as fotos de sua evolução, do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí estão as suas fotos com sete meses utilizando o Minoxidil Kirkland. Nesse sétimo mês, eu realmente não consigo notar muitas diferenças. Então vamos ouvir do Max o que é que ele está achando sobre os seus resultados. Com esses sete meses de uso, para mim está sendo um resultado bastante satisfatório. Até porque quando eu comecei, eu mal tinha um bigode e um cabofanhaco, que era tudo bem fininho. Aí como dá para ver aí nas fotos do sétimo mês, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito preencheram bastante. Só estou com um pouquinho de falha no lado esquerdo. Eu até pretendo trocar de marca em breve, porque eu acho que o meu resultado com a Kirkland já estagnou e fechar os conectores. De resto, um ótimo resultado. Para quem não tinha nada de barba e com sete meses do produto, está praticamente uma barba fechada. E é basicamente assim que está a evolução do Max Barbosa. Mês que vem, voltamos com mais atualizações. Nosso próximo participante é o Romulo Dias. Nesse sétimo mês, ele continua utilizando o Minoxidil Kirkland, usando duas vezes por dia, na maioria das vezes. Foi assim que ele disse. Então estão aí as fotos de sua evolução do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí estão suas fotos com sete meses utilizando o Minoxidil Kirkland. Nesse sétimo mês, eu realmente não consigo notar diferenças em sua barba em relação ao sexto mês, tá? Então é melhor ouvir do Romulo o que é que ele está achando sobre os seus resultados. Cara, eu estou muito feliz com os resultados, de verdade. Apesar de terem se passado sete meses, eu ainda continuo vendo evolução e isso me motiva a continuar usando o produto. Porque o meu desejo sempre foi que ela crescesse bem alta. E ela cresceu, cara, até demais com o que eu imaginava, né? E apesar de nessa foto estar bem alta, para os próximos meses eu vou ver se eu tirar ela mais baixa agora. Porque fica parecendo que tem muita bochecha e não fica num aspecto muito legal. Apesar de talvez nas fotos parecer que sim. O meu único desejo também agora é que daqui para o final do ano, e daqui para o final do ano, é que ela engrosse mais. Os pelos fiquem um pouco mais pretos e mais grossos. Mas fora isso, muito feliz. Nesse último mês, ele continuou utilizando o Dermahuller e também falou que teve ressecamento. Então é basicamente assim que está a evolução do Romulo Dias. Mês que vem, nós voltamos com mais atualizações. Certo? E o nosso próximo participante, o Luiz Carlos, nesse sétimo mês, ele continuou utilizando o Minoxidil Kirkland duas vezes por dia. Então aí estão as fotos de sua evolução, do antes até o sexto mês de tratamento. E agora, aí estão suas fotos com sete meses. Bom, através dessas fotos, infelizmente, eu não consigo notar nenhuma diferença aparente na evolução do Luiz. Então, vamos ouvir o que é que ele está achando sobre os seus resultados. O processo continua o mesmo. Os pelos novos que nasceram não desenvolvem. Bem finos. Pois é, cara. Após sete meses utilizando o Minoxidil, ele não viu resultados tão expressivos assim em sua barba. Basicamente é assim que está a evolução dele. Mês que vem, voltamos com mais atualizações do Luiz Carlos. E estes foram os resultados dos participantes do quadro Você Barbudo 2020, após sete meses utilizando o Minoxidil. Nesse sétimo mês, nenhum dos participantes reclamou do efeito sharing, mas a gente também não viu resultados muito expressivos nesse sétimo mês. O que é totalmente esperado, pois os resultados vão ficando menos intensos com o decorrer do tratamento. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de apertar aí no botão like e também de comentar aí embaixo o que vocês acharam. E quem for novo aqui no canal, cara, saiba que eu trago sempre conteúdo relacionado, tá? Que pode ser muito útil durante o seu tratamento. Por isso, inscreva-se no canal de dicas, que é o seu canal de Minoxidil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho